Olá pra você que se achou esse vídeo nesse momento Mais um ano chegando ao fim, né? 2016, que foi um ano aí meio, né? Meu, tá um calor da porra Eu vejo muita gente falando aí nas redes sociais Assim, ah, 2016 foi uma merda Tomara que 2017 seja melhor Mas eu acho muito legal lembrar que assim O tempo Tá ligado? Imagina uma reta assim É o tempo Quando muda de um ano pro outro, acho que não muda muita coisa, entendeu? A mudança começa mesmo Em você Se você não fizer alguma coisa pra mudar As coisas que não tão da hora na tua vida, tá ligado? Então, porra, vai ficar esperando o milagre aí, parceiro? E é mais ou menos sobre isso que eu quero falar É sobre as coisas que você faz As coisas que você deixa de fazer Na sua vida Você acha que você tá falhando na vida Daí você tem que parar pra pensar uma coisa Eu tava refletindo aqui Tava refletindo ali no meu quarto, na verdade Quando você acha que você tá falhando na vida, você acha que tá falhando pra quem? Ai, 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 ai que tá. Na minha singela opinião, tá todo suadinho, você só tá falhando na vida se você estiver falhando com você mesmo, entendeu? Porque se você estiver falhando pros outros, um grande foda-se, né? Então, se por exemplo, você acha que se você começar a comer cocô todo dia de manhã vai te fazer feliz, então, meu, se atraca na merda, todo dia de manhã você vai lá e enche o pratão de merda e come, ninguém tem nada a ver com isso, as pessoas vão reclamar pra você, ah, pô, você tá com um bafo de merda, pô. Mas se isso tá te fazendo feliz, parça, come merda mesmo, se foda. Porque eu acho que é bem melhor você se arrepender de alguma coisa que você fez, por que você estava com vontade, por que você seguiu o seu coração, do que você se arrepender de alguma coisa que você fez por que as pessoas meio que te influenciaram a fazer, tá ligado? Então, o ideal mesmo é tu seguir teu coração, parça. Mas acontece que eu tenho quase certeza que quase todo mundo acaba se preocupando muito com o que as pessoas vão pensar, tá ligado? Pode até falar que não se preocupa, mas se preocupa. em tipo, ah, pô, vou fazer isso, daí se não der certo vai ficar todo mundo, tá ligado? Me julgando. Só que ninguém, tá ligado? É ninguém pra julgar ninguém, bradão. Ninguém é ninguém pra julgar ninguém. Eu, por exemplo, eu já queria ter criado um canal no YouTube faz mó cota, tá ligado? E eu ficava, eu tinha isso, eu nunca admiti, mas agora eu tô admitindo. Eu tinha uma preocupaçãozinha assim, tipo, porra, mas né, e o que os outros vão pensar, né? Sei lá, né? Mas daí eu falei, ah, foda-se, vai, vou fazer. E não me arrependo nem um pouco, porque, tipo, você vê, eu não sou o famosão, tá ligado? Provavelmente esse vídeo, sei lá quantas pessoas vão assistir, muito pouco as pessoas. Mas é uma parada que eu gosto de fazer, eu gosto de fazer vídeo, eu gosto de editar vídeo, eu gosto de postar o vídeo. Então é uma coisa que eu não me arrependo, amanhã ou depois eu posso falar, não, eu não quero mais fazer. E vou parar de fazer, mas foda-se, entendeu? Eu tô fazendo o que eu quero. E teve pessoas que chegaram pra mim e falaram, pô, da hora, né, canal no YouTube e tal, eu sempre quis fazer um, nossa, esse bigodinho tá ofo. Então por que que não faz? Faz, parça, faz o bagulho, se você tá afim de fazer, faz, qual que é o problema? Mas por que que não faz? Por causa desse medo de falhar. Mas nesse medo de falhar, você tá falhando com você mesmo, entendeu? Você tá falando com você, porque você tá afim de fazer o bagulho e não faz, porque tá com medo do que os outros vão pensar. E aproveitando esse negócio da linha do tempo, que tipo, pá, você pode fazer o que? Usar essa mudança de ano para estipular metas, tá ligado? Então você pega aí, tá ligado? Vê as coisas que você tem vontade de fazer e fala, meu, vou fazer em 2017, eu vou fazer, bro. E faz de tudo pra fazer as coisas que o seu coração manda, mano. Por quê? Porque a vida vai passando e nós temos que ser feliz, tá ligado? Temos que fazer as coisas que deixam nós felizes, pelo menos naquele momento. Se arrepender depois, paciência, meu parço. Esse provavelmente é o último vídeo do ano que eu vou fazer. Um ano que, putz, pra mim foi um ano muito louco, cheio de mudanças drásticas e decisões importantíssimas, tá ligado? E 2017 eu tô achando que vai ser um ano do caralho, vai ser um anão da porra. E agora eu vou ver o que a Mel tá fazendo, porque eu amo ela. Minha bermuda ficou presa no móvel. Mel, onde tá você, Mel? Você está aí? Você está vindo com um trem bala? É o trem bala. E se você tá assistindo esse vídeo aqui porque você gosta muito do meu canal, você gosta muito de mim, então se prepara, porque ano que vem, moleque, vou vir com tudo, hein? Se prepara, hein? Se prepara. E é isso, tchau pra vocês, tchau pra 2016 também, entendeu?